Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Dia 3 de dezembro tem Botafogo e Crystal Palace. E vou falar de um time que sempre falou aí do Botafogo, que foi o City, né? O Botafogo sempre teve essa ligação aí com o grupo City. Já no momento de ter venda, né? O City chegou a sondar a situação do Botafogo. Também falou sobre a situação de o Botafogo estar usando a camisa azul. Disse assim, olha, vocês estão jogando que nem eu. E seria muito interessante um confronto entre Manchester City e Botafogo. Eu sei que muitos torcedores de Vaz iam falar, olha, Botafogo vai tomar uma sapoada, mas seria muito interessante a gente enfrentar Haaland, De Bruyne, Marreis, Ederson Goleiro. Tem muita gente legal ali jogando no Manchester City, né? Pra mim é o futebol mais atrativo de se ver, né? Comandado pelo Pepe Guardiola. E seria um grande confronto. Muitos antes estão, nossa, vai ir pra Inglaterra, ir pra tal Crystal Palace. Mas quem sabe é o começo de uma nova era, de um Botafogo internacional, de um Botafogo realmente que tem uma relevância gigantesca pela sua história, mas também uma relevância de fazer novamente a marca visitar esses grandes times que estão no exterior. É isso, quero saber de vocês o que vocês acham de um dia a gente enfrentar o Manchester City. Deixa aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu, galera! Segunda tem o jogo do Botafogo, Botafogo e Atlético Mineiro, e uma super cobertura aqui do canal de Fogo. Abraço! Abraço!